Mas agora, olha só, essa é a iniciativa que legal. Um homem construiu um banheiro móvel para que pessoas em situação de rua de Belo Horizonte pudessem fazer, né, usar o banheiro ali, fazer as necessidades e até tomar um banho quente. É o César Cerni, é o nome dele. A ideia surgiu no início de maio, quando a capital mineira registrou sensação térmica de menos 13 graus. A filha dele, a Mariana, gravou um vídeo para as redes sociais que viralizou, tá? Então eu vou mostrar para vocês esse vídeo, que já está com 76 mil visualizações. Vamos ver. Foi o César Cerni que fez, que teve essa iniciativa. O vídeo é esse aqui, gente. E o meu pai que ficou meses construindo um banheiro móvel para oferecer um banho quentinho para moradores de rua. O pai que ficou meses construindo um banheiro móvel para oferecer um banho quentinho para moradores de rua. O que é isso? O pai que ficou meses construindo um banheiro móvel para oferecer um banho quentinho para moradores de rua. Que legal, né, gente? Que iniciativa legal, que atitude bacana que o César Cerni teve. E vocês viram ali que é um banheiro mesmo, com uma estrutura boa, né? E ali depois fotos de pessoas, até um deficiente físico, muito provavelmente morador de rua, que conseguiu usar o banheiro. Esse banheiro que ficou, que está lá em uma rua de Belo Horizonte, né? Para atender essas pessoas que estão em situações vulneráveis. Que legal, né, gente? O que vocês acharam dessa iniciativa? Que bom, que exemplo, que existam mais Césars por aí, né?